Quem começou a trabalhar cedo no campo, geralmente tem problemas na hora de se aposentar. Como comprovar todos os anos de atividade, sem os documentos necessários, como a carteira assinada, por exemplo. O dia para quem começa na roça, começa cedo, com o cantar do galo. Arar, plantar, colher, cuidar da terra para que ela produza frutos para o nosso sustento. Essas são algumas das principais atividades do agricultor. De acordo com pesquisa realizada em 2006, a população residente na área rural é de mais de 32 milhões de habitantes. É essa população que garante a produção brasileira de grãos, que em 2007 e 2008 chegou a mais de 144 milhões de toneladas. A próxima safra tem uma estimativa de 137 milhões de toneladas. O trabalhador, quando atinge idade ou tempo de serviço suficiente para se aposentar, busca os meios legais para isso. Mas o trabalhador rural está sob uma lei específica. Até 25 de julho de 1991, quando foi sancionada a lei do novo regime geral da Previdência Social, o trabalhador rural, chefe da família, tinha direito a receber meio salário mínimo e não precisava contribuir para o sistema. O novo regime estendeu os benefícios a todos os trabalhadores rurais, que foram classificados como empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais. O valor passou a ser de um salário mínimo ou superior, se houver contribuições de acordo com o regime geral. O trabalhador rural, ele não precisa contribuir, mas ele tem que comprovar a atividade rural. Ele tem que comprovar que está ele e a família dele, né? No caso, quando ele trabalha em regime de economia familiar, que eles estão ali na terra exercendo atividade rural. Até setembro do ano passado, mais de 5 milhões de pessoas foram aposentadas por idade, o que custou para a Previdência Social quase 2 trilhões de reais. Mas para conseguir uma pequena fatia desse montante, o trabalhador precisa comprovar renda mensal per capita, inferior a um quarto do salário mínimo. E é aí que a vida do agricultor fica complicada. Seu Domingos se machucou quando trabalhava na roça e hoje vive um drama para se aposentar. O problema é que eu não estou sem condição de trabalhar, né? Então, a gente tem que correr, estou em 4 crianças, está a maior penura para a gente sustentar isso na escola, né? Depois que eu se machuquei, não teve mais como eu trabalhar. E aí, como já se diz, é um trazendo uma coisinha aqui, outro trazendo outra coisinha aqui, porque eu não tenho como eu trabalhar mais. Seu Vilmar hoje está aposentado, mas lembra do sofrimento que passou para conseguir o benefício. E foi a maior dificuldade para me aposentar, foi uns 5 anos de luta para aposentar. Porque leva uns documentos, farta outro, leva outro e expede outro. Para o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, o agricultor deveria ser tratado como um cidadão que tem direito a receber seus direitos. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande com o trabalhador, que põe a comida de toda a nação, desde o rico ao pobre, e aí chega lá e ele é discriminado, às vezes, pelo próprio sistema, pelo poder público. Para quem nunca se preocupou com documentos, papéis que comprovem suas atividades rurais, é complicado sair buscando justificativas do tempo que passou. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho sabe bem o que é isso. Ela veio de uma família que, para sobreviver, tirava o sustento da terra. A ministra conta que quem trabalha no campo não tem tempo para pensar em documentos ou notas fiscais. Eu acho que ainda tem aquela realidade que meu pai viveu, mas hoje eles têm melhores condições. Naquela época a gente não tinha luz elétrica. Hoje já tem. E a luz, quando ela chega num lugar, é uma alegria. Então, eu acho que o país, ele evoluiu muito. Claro que o trabalhador rural, ele precisa de uma proteção maior, porque ele não tem instrução ainda. Então, ele não sabe quais são os seus direitos. Eu acho que o trabalhador rural, ele é muito desamparado junto ao INSS, né? Que muitas vezes não precisaria chegar às vias judiciais. Por quê? Porque ele preenche muitas vezes os requisitos da lei. A gerente executiva do INSS rebate e diz que quem for mal atendido deve reclamar para que o atendente seja punido. Hoje a Previdência Social existe o canal 135, que ele pode acionar qualquer orelhão do lado de fora da agência, ou mesmo perto da sua residência e fazer essa denúncia. Ele tenta identificar o segurado e dar seus dados pessoais e fazer a denúncia que isso é passado para a ouvidoria, que vem repassado para a gerência executiva e isso é apurado e é verificado. Depois de muito vai e vem, diversos pedidos de aposentadoria rural acabam chegando ao Superior Tribunal de Justiça, onde fica decidido se o benefício será ou não concedido. Legenda Adriana Zanotto